Deve ter sido nesse momento que a senhorita Nina recobrou os sentidos, viu o Max com a faca na mão e achou que o Max estivesse avançando em direção a ela. Mas, aparentemente, ele já estava lutando com uma outra pessoa que não era nem a Muricy, nem a Ivana, nem a Janaína, e muito menos a dona Lucinda, que essa autora ainda estava em casa com as crianças. Era eu. Você? Eu que estava lutando com o Max, com a Daniela. Com a Daniela, eu acordo. Eu que estava lutando com a Daniela. Eu vou sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente veio do chão, Carlinha. E é aqui que a gente vai acabar. Só um dia de que é uma saca. Meu filho está morto. Não teve jeito. Não teve jeito. Não teve jeito. Eu vi, Carlinha. Não teve jeito. Eu vi, Carlinha. Eu vi, Carlinha. Carlinha. Sai daqui, Carlinha. Sai daqui, minha filha. Sai daqui, Carlinha. Sai, sai. Sai, carlinha. Sai. Sai, Caminha. Por favor, sai daqui. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Marques. Marques. Eu nunca tinha matado ninguém. Mas era ele ou eu. Então não parasse o Marques. Ele ia matar a Nina ou qualquer pessoa que passasse pela frente. Foi legítima defesa, seu delegado. Pra salvar minha vida. Você salvou minha vida duas vezes. Tem que tirar a Lucina da cadeia. Ela tá pagando pela segunda vez por um crime que ela não cometeu. A sua vida toda achando que fosse culpada. Quem matou sua mãe foi Santiago. Posso me retirar, Belega? Obrigado, Barminha. Por favor. O que é isso?